A dona das unhas mais compridas do mundo vive em Houston, Texas, Estados Unidos, Williams. O comprimento total de suas unhas atingiu 5,76 metros, e a mulher não as corta há cerca de 20 anos. O feito foi registrado no Guinness, o livro dos recordes no ano de 2018. A partir de então, a Iana passou a ter uma responsabilidade ainda maior de manter o comprimento e a saúde de suas unhas. A primeira coisa a fazer o foi diminuir ao máximo a quantidade de trabalhos do mestre, tais como cozinha e lavar louça. A propósito, a Iana já tomava esses cuidados antes do registro, visto que ela teve que deixar as unhas crescerem mais um pouco. Segundo a própria recordista, as suas atividades são feitas mais vagarosamente em comparação com pessoas que não têm unhas tão compridas. Na hora de dormir, a Iana coloca as unhas com cuidado no travesseiro para não as estragar. Você tem ideia de quanto tempo a Iana precisa para pintar suas unhas das mãos? Pois saiba que ela leva umas semanas frascos de esmalte. A própria Iana cuida de suas unhas, não precisando assim gastar dinheiro com manicures e salões. Um fato interessante é que as unhas da mão esquerda são mais longas que as da direita. O recorde anterior era de 7,31 metros e também pertencia a uma americana, até ela pará-las. Quando a Iana Williams foi questionada sobre a possibilidade de cortar as unhas, ela respondeu. As unhas são parte de mim, por isso permanecerão comigo. Obrigado.